Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vai vocês? Mais uma da série Fique Rico com Inteligência Artificial. Essa é uma das criptomoedas que subiu mil por cento nessa alta das criptomoedas de inteligência artificial. Afete ponto aí pessoal, isso mesmo. Essa criptomoeda que tem um valor de mercado de 336 milhões de dólares, 117 milhões de volume. Uma tecnologia autônoma de aplicativos ponto a ponto, tá? Automação de blockchain e inteligência artificial para resumir tudo o que ela faz. Se você quiser tirar alguma dúvida, venha no FET.ai e você vai ver todo o ecossistema, todo o desenvolvimento. Você pode criar e implantar um aplicativo descentralizado baseado nesse protocolo. Criptomoedas top aí no mercado para você ficar de olho. Eu sou o Rao Maru e se você gosta desse conteúdo de criptomoedas e inteligência artificial, venha sempre aqui no meu canal porque eu estarei fazendo análise desses projetos, ver como é que ele tá no gráfico, ver pra onde ele pode ir. Se você gosta desse conteúdo, já deixa um like, seja um inscrito aqui do canal. A FET.ai pessoal, subiu 1.000% nessa alta aí. Também teve sua grande parcela de alta, chegou a dar 1.021% do salto, da onde ela saltou dos 5 centavos até os 61 centavos de dólar. Então a gente tem a FET.ai aí subindo bastante, fazendo um pullback pessoal. Quem pegar essas criptomoedas no próximo hype de alta e pode fazer muito dinheiro no mercado cripto, pode pegar uma grande explosão de alta. Eu ficaria de olho nesses projetos que podem valorizar muito a médio e curto prazo. Ela tá num pullback de toda essa subida brutal. Vou traçar aqui uma retração de Fibonacci. Pra gente ver aqui desse fundo aqui, vou pegar do fundo até esse topo aqui de 1.000%. A gente tem aí um teste no 38 de Fibonacci, mas os melhores testes são no 61 de Fibo aqui, perto dos 0.26 centavos. Essa é uma das criptomoedas que você pode ficar de olho, que a próxima pernada de alta dela pode vir brutal pra mais de 1 dólar, tá? Então, diferente das outras criptomoedas, tem um hype maior, como a SDA ou a AGIX. Essa não teve tanto hype aí pelos produtores de conteúdo, porém, contudo, todavia, teve toda a explosão de 1.000% como as outras criptomoedas. Então, a depender da criptomoeda, de como ela vai se comportar aí nesse pullback, vale a pena você ficar de olho, porque ela pode valorizar tanto quanto a AGIX, tanto quanto a SDAO, tá? Tanto quanto a Ocean ou outros protocolos aí que tenham inteligência artificial. Vamos ver se ela dá uma oportunidade mais barata, de um precinho mais camarada, pra gente poder pegar mais barato e botar na carteira. Eu acho que esse não é o momento. Se ela deixar um pullback aí maior no fundo em alguma região junto com a queda do Bitcoin, o Bitcoin deixar em alguma região vale a pena uma entrada aí pra tentar grandes valorizações, tá? Lembrando, pessoal, que a gente está indo no hype das criptomoedas de inteligência artificial. O chat GPT veio puxando isso com outras coisas. Então, criptomoedas como essa que explodem na alta, é bom você ter, pelo menos no seu portfólio, pra você ficar de olho pra pegar essas valorizações. Aqui no gráfico semanal, ela inicia um pullback. Se você olhar para os indicadores MACD, estocástico e RCEI, começam a cair. Eu esperaria ela tocar pelo menos nessa média de R$200 nos R$0,22, pra tomar uma decisão. Fora isso, eu não me arriscaria nesse mercado esticado, que podemos estar comprando um topo aqui nessa região dos R$0,50. Muito arriscado uma entrada agora, eu esperaria um pullback, uma oportunidade melhor. Eu não vejo oportunidade nesse momento na FETI, tá? Mas isso vai de cada um, de cada setup, de cada trader, de cada investidor. Ela já bateu o topo histórico de... Deixa eu ver aqui, só pra pagar, R$81, tá, pessoal? Então, ela pode muito bem voltar pra esse R$1 e ficar muito interessante. Se você olha, o supply dela são apenas 3 bilhões de tokens, não é um supply tão grande. Tem 818 milhões de tokens circulando. Eu ficaria de olho nesse token pra botar na minha carteira. Essa é a minha análise da FETI. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.